Oi galera, então, eu fiz a versão da música da Anitta, Bang, espero que gostem, essa música é para todas as talarigas, todas as invejosas, as nossas inimigas, espero que gostem, compartilhem mais com seus amigos e tamo junto. Bang, bang, minhas inimigas é um terror, eu comparo elas com cocô, elas são fingidas e horrorosas, perigosas, não vem, eu taco a panela de pressão, vaca me ronda, não quero não, se você quiser eu posso te esmagar na minha banha, E se eu te perguntar, quanto que tu vai cobrar, pra assustar uma casa de família, e não pode deixar o Ibama te pegar, com essa cara de vaca leiteira, feia pra caralho, agora eu vou mandando assim, tá amarrado, Satanás deve ser churro daqui, Ah, 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 colar de beijos.